Olá, seja bem-vindo! Nesta aula vamos abordar sobre desenvolvimento humano terceira infância. E para começar, vamos falar sobre o desenvolvimento físico e cognitivo. O crescimento durante a terceira infância é considerado mais lento. Crianças crescem de 5 a 7,5 cm por ano entre 6 e 11 anos, adquirindo aproximadamente o dobro do peso neste mesmo período. As necessidades de sono diminuem nesta fase, mas problemas como insônia e sonolência diurna se tornam mais comuns, devido a uma variedade de problemas de ajustamento. Por isso é importante que a criança durma bem para alcançar melhores resultados em seu desenvolvimento. Nesta fase, cerca de 10% das brincadeiras livres de crianças em idade escolar consistem em brincadeiras impetuosas, que envolvem lutas, chutes, quedas e perseguições com frequência. acompanhados por risadas e gritos, além da prática de esportes organizados que melhoram as habilidades motoras. Crianças entre 7 e 12 anos estão na fase operatória concreta. São menos egocêntricas, mais competentes para tarefas que requerem raciocínio lógico, relações espaciais, causalidade, categorização, raciocínio indutivo e dedutivo e conservação. No decorrer dos anos escolares, as crianças fazem progresso no desenvolvimento da função executiva, o controle consciente dos pensamentos, emoções e ações para alcançar os objetivos ou solucionar problemas. O uso do vocabulário torna-se progressivamente mais sofisticado. Quando aprendem a ler e escrever, começam a desenvolver estratégias para entender o que leem e usar palavras escritas para expressar ideias, pensamentos e sentimentos. A autoconfiança das crianças afeta o seu desempenho escolar. Por isso, é importante que os pais influenciem a aprendizagem, envolvendo-se nas atividades escolares, motivando-as ao sucesso e transmitindo-lhes confiança e incentivo. Agora abordaremos alguns aspectos do desenvolvimento psicossocial. Através do crescimento cognitivo, a criança começa a desenvolver conceitos mais complexos, ganhar compreensão e controle emocional. Por volta dos 7 ou 8 anos, os julgamentos sobre si mesmos tornam-se mais conscientes, realistas e equilibrados. A criança consegue reconhecer que pode ser inteligente em determinadas matérias e ter dificuldades em outras. Também consegue enxergar sua capacidade em relação ao trabalho produtivo. A criança consegue comparar sua identidade real com sua identidade ideal, julgar certos padrões sociais em comparação com outros. Por volta dos 7 ou 8 anos, ganham consciência, que sentem vergonha e orgulho e conseguem entender um pouco melhor a diferença entre culpa e vergonha. Crianças em idade escolar passam mais tempo na escola ou envolvida em atividades escolares e menor tempo com a família, mas o lar continua sendo muito importante para o desenvolvimento psicossocial da criança. Crianças expostas a situações familiar conflituosa tendem a apresentar comportamentos como ansiedade, medo e depressão, além de comportamentos externalizantes, como agressividade, brigas, desobediência e hostilidade. Na terceira infância, ocorre a fase da transição, a chamada corregulação, para dividirem o poder com os filhos, ou seja, os pais exercem a supervisão e os filhos gozam da autorregulação a cada momento. Os transtornos mais comuns nessa fase incluem os transtornos de conduta, ansiedade, depressão infantil, fobia social, fobia escolar e entre outros. Para isso, existem as técnicas de tratamento como psicoterapia, arteterapia, ludoterapia e, em últimos casos, terapia medicamentosa. O estresse da vida moderna também pode afetar as crianças, deixando-as preocupadas com a escola, saúde e segurança pessoal, além de ficarem traumatizadas quando expostas a determinadas situações. Crianças que são mais resilientes são mais capazes de suportar o estresse. Os fatores de proteção envolvem relacionamentos familiares saudáveis, capacidade cognitiva, personalidade, grau de risco de exposição e experiências compensatórias. Independente do modelo familiar, o que importa para a criança é ter um ambiente saudável, harmonioso, incentivador e com muito amor. Essa atmosfera familiar é que irá preparar a criança para as próximas fases da sua vida. Eu me lembro que ele paradinha ali na escola é o presente. �ased extremamente desmais aparel rumora. Tchau! Tchau, tchau.